Confira agora algumas especificações técnicas. O display LCD para Beagleboni Black proporciona uma visualização para a interação direta do usuário por meio do toque Touch e exibição de informações, criando um sistema totalmente integrado. Se você precisa de interação em seu Beagleboni Black utilizando a tecnologia Touch, esse cap display LCD para Beagleboni Black é o mais indicado. Para saber mais, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like.